O PHN Vamos saber um pouquinho da história do Guilherme Começar a contar essa história A gente já se cruzou em tantos palcos pela vida E tantos eventos E sempre oi, 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 como é que tá, beleza? E a gente nunca para pra ouvir a história A gente já admira o trabalho Mas quando a gente conhece a história A gente passa a admirar o ser humano Isso é muito importante Para a intimidade Para que realmente a gente entenda que A música é muito mais do que Cantar, arranjar, executar, gravar Ela é mais do que isso Ela é vida A palavra de Deus é vida A gente vê isso lá em Hebreus A palavra de Deus é viva Ela é eficaz Ela é penetrante E quando essa palavra é cantada Ela tem um efeito ainda muito maior Então nós percebemos que a música Ela tem uma responsabilidade na evangelização muito grande E tem muita coisa por detrás de uma pessoa que canta A sua história, por exemplo Vamos começar a conversar aqui Eu tava lendo ali o seu release Que deu duas páginas inteiras Três páginas inteiras E eu já conheço a sua história, né? De ter ali lido Mas bacana quando a gente começa a conversar Eu percebi ali que você Foi levado a superar a ausência do pai Vamos começar essa história Como é que começou isso? Tá ok Eu sou filho de mãe solteira, né? E eu sempre fui aquele menino que esperou o pai, sabe? Então, tipo, a mamãe chegava A dizer assim Quando ela saia Que era raramente que ela saia em casa Porque Tinha eu pra criar sozinha, né? Ela saia com as amigas dela E eu falava assim Ai, mãe, já arranjou o pai pra mim? E tal, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha Cara, eu já tinha cinco anos Perguntava, mãe, já arrumou Perguntava, perguntava Eu colocava óculos Porque eu só tinha uma foto Três pro quarto do meu pai Então eu colocava óculos Porque eu queria imitar ele Então, é Por muito tempo de criança Eu esperei a figura de um pai, né? E E minha mãe sempre ralou muito Batalhou muito E Acabou Que eu fui morar com os meus avós Numa época Né? E Eu vou contar a história do meu avô Porque meu avô foi o pai Que eu tive nessa terra É a figura paterna É a figura É, sem dúvida Tanto O nome dele é Nelson Tanto que é o nome que tá Nos três cidades que eu gravei com o Rosa Que eu sempre dedico pra ele É Bom, vou contar a história dele, tá? É Ele Montou Uma aviação Em Limeira Que é a aviação limerense Ele e o irmão dele, né? E Essa aviação Por sinal, hoje Ela É uma aviação de muito sucesso Uma aviação de ponta E Certo dia O irmão dele Fez uma Fez uma Um contrato falso E E Ele assinou Vendeu a parte dele Mais barato Muito mais barato Por mexeria, né? Com esse dinheiro Ele Comprou um bar E Comprou no bar Ele aprendeu a beber E virou alcoólatra o resto da vida Com isso Ele virou Ele era uma pessoa excelente Excelente Amorosa Ele era divertido Mas bebeu Virava um inferno E Quem sofreu com isso Foi Os filhos da minha avó E foi minha avó E Então No mesmo tempo que Eu tinha uma figura paterna Eu tinha uma figura violenta Dentro de casa Né? É E assim se sucedeu Eu fui Fui crescendo Com esse homem Que Quando eu nasci Ele Pelo fato de eu ser filho de mãe solteira Naquela época Hoje é difícil Naquela época era muito mais difícil Ele me Ele meio que me Repudiou É Mas bastava minha mãe ir pro trabalho Queria ir pro bolso Brincar E tal Minha mãe contava isso pra mim, né? Acontece que Em 92 93 No aniversário de 62 anos Ele Se entupiu de comer bolo A pressão dele subiu Foi parar no hospital Na rede pública E voltou embora Muito pior Muito pior Por erro médico, né? Engraçado que eu me lembro Que a última Última vez que eu vi ele Ele tava Deitado numa cama E Minha avó tinha subido No centro da cidade Porque a gente morava no sítio, né? Ela subiu no centro Pra conversar com o médico Com o meu tio E ela me deixou encarregada De eu dar sopa pra ele Porque ele tava Se alimentando E Porque A gente tinha que alimentar ele Porque ele não Não conseguia mais E ele estava Usando samba, né? E a casa era muito grande Eu tinha medo Às vezes Daquele casarão Era escuro E eu fui dar comida Pra ele E De repente Ele urinou pela sonda Eu morri de medo Saí do quarto E E Deixei lá Tipo, nem terminia de dar comida Pra ele Essa é a última lembrança Que eu tenho dele Eu tinha Doze anos Então, tinha onze anos Essa é a última lembrança Que eu tenho dele Depois disso Ele Voltou pra Unicamp E E Faleceu em uma semana Em dez Dez dias Uma semana Faleceu Por causa do erro médico Então E minha mãe falava pra mim Minha mãe falava Não vai viver no hospital Porque ele Ele está muito mal Então lembra dele A figura Que você lembrava dele E a última lembrança Que eu tenho É o dia que eu tive medo dele Só que antes disso Eu já tinha me mudado Pra Cosmos Minha mãe Finalmente chegou com o pai Pra mim Que eu tanto esperava Eles se casaram no civil E se mudaram pra Cosmópolis Eu morava em Hilton Hagueira Já morava em Hilton Hagueira No sítio, né Eles se mudaram pra Cosmópolis E eu fui junto A princípio Esse meu padrasto Ele era Um cara normal Assim Ele era tranquilo Mas com o tempo foi passando Ele foi Tendo umas reações violentas E acabou que Eu vi que Não era bem aquilo Que eu tinha conseguido Entendeu? Você esperava que tua mãe Te arrumasse um pai Exatamente A presença era muito forte Exatamente De repente quando chegou Não era aquilo que você estava esperando É E aquele menino do sítio Que era super inocente Que não sabia de nada Foi pra cidade Entendeu? E indo pra cidade Ele acabou sendo Meio que o nerd da turma Entendeu? Que não sabia de nada E A pressão em casa começou a aumentar Eu comecei a ter minhas primeiras surras E cara Apanhar de padrasto É difícil É difícil É Tanto que Não é só Que apanhar de padrasto Mas era a fama que eu apanhava Ele me fazia eu deitar de bruxos É Tira a calça Ele mandava ver Sintada na perna E Ele mandava contar E não era menos que 30 sintadas Era mais Era ser de 30, 40 sintadas Então Um Pá Conta Dois Pá Três Conta Pá E Eu fiquei pensando nesse meio Isso foi me tornando Um cara Muito reprimido Muito tímido Mas Com essa morte do meu avô Minha mãe Primeiro Minha mãe não podia Contar muita coisa Pra ele Pra um pro meu avô Porque Ia causar uma guerra Dentro de casa E ela tava com o começo de casamento Né E E Meu padrasto vinha de uma cultura Assim De apanhar em casa Entendeu Então tipo Ele sentava o rei e boa Né E eu sofri muito com isso Então isso foi gerando Um Um adolescente Muito tímido Bem tímido Bem retraído E Aí meu avô morreu A coisa piorou Né A coisa piorou Meu padrasto Inventou de me bater com Com galho de jabuticabeira A gente tinha um jabuticabeira Em casa No quintal de casa E eu tinha Eu tinha A água subia Eu tinha medo de altura Então ele me fazia subir Na jabuticabeira Pegar um galho Limpar o galho Untar com óleo Geralmente o galho Não era bom Tudia que subia um ovo E ele fazia a mesma coisa Deitava de bruxos E para a perna Geralmente Por causa de nota vermelha Isso começou na quinta série Tirasse um D Tirasse um D Deita no sofá E bate E não Ele não podia fazer nada Porque Porque Quando ela começou a reagir Ela começou a tomar o dela também Entendeu E na época Ela não tinha problema Assim de violência com ele Espera um pouquinho aí Que essa história Agora você imagina Quando você estiver Na frente de um palco Com o Guilherme Toda a banda Rosa e Saron Tocando Então você imagina Que ali Tinha um menino Existia uma criança Um menino Que tinha tudo Para dar errado Na vida Não tem aquelas pessoas Que tem tudo Para dar errado E dar certo Com a pessoa Não tem aquelas pessoas Que tem tudo Para dar certo E dar errado Então você tem que entender Que por trás Dessa voz Potente Tem uma criança Que apanhava Que esperava o pai Mas que Deus É providente Deus vai fazendo As futuras acontecer Até o ponto De dar de presente Uma banda Que ele vai contar Até que ele mandou A fitinha Para fazer Eu quero ser Cantor do Rosa e Saron Como é que foi É muito lindo isso aí Mas deixa eu perguntar Para o Leirão Que está com o microfone Na mão Ele está com o microfone Ali Quando o Guilherme Chegou Você olhou Dava para ver Que tinha uma história Desse tamanho Atrás ou não? Não Não Me conhecia E é muito bacana Porque eu acho Que se me lembra É muito diferente Do que a gente É acostumado a ouvir É bonito Eu estou feliz De ele estar podendo Partilhar isso hoje Com as pessoas Porque as pessoas Não conhecem E assim